Entosta tua cabecinha Que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora, que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Que conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro Que não vai embora E não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora